A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi se aconchegar Ser desejada Como uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu vazião, eu fui seu branco amigo Mas ela sabe que comigo Por ela eu carregava uma paixão O gosto do sabor amargo, do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu fui calado Não deu pra tirar nem lá do pensamento Eu lhe avisei que tava apaixonado E segui o convite de ser casamento Com letra dourada no papel do livro Chorei de emoção, quanta queda de lei Um cantinho rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Tô casando, mas o grande amor da minha vida é você Eu arreguei de ser casamento Eu arreguei de ser abrochado Em outros braços E eu saí contando os passos Nem sentindo tão sozinho Eu fui seu vazião, eu fui seu anjo amigo Mas ela sabe que comigo Por ela eu carregava uma paixão O sabor amargo, do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu fui calado Não deu pra tirar nem lá do pensamento Eu ia dizer que tava apaixonado E segui o convite de ser casamento Com letra dourada de papel do livro Chorei de emoção, quanta queda de lei Um cantinho rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Tô casando, mas o grande amor da minha vida é você O tempo passou, eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que tava apaixonado E segui o convite de ser casamento Com letra dourada no papel do livro Chorei de emoção, quanta queda de lei Tô tinha um rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Tô casando, mas o grande amor da minha vida é você Tô casando, mas o grande amor da minha vida é você Tô casando, mas o grande amor Na minha vida é você Tô casando, mas o grande amor da minha vida é você Valeu, galera!